Ai, eu bagunchei tanto, bagunchei tanto, que o meu papai me trancou agora numa escola de segurança máxima, é isso mesmo, é uma escolinha de segurança máxima, ninguém consegue fuzir daqui, porque eu fuzi da outra escola, agora ele só deixa nessa daqui que eu não consigo fuzir, meu Deus do céu. Mas eu não aguento mais ficar o dia inteiro aqui, sem minhas aventuras, sem muitas coisas legais que eu adoro fazer aí pelo mundo do universo do PK-6D inteirinho, ai meu Deus do céu, como é que eu vou escapar daqui, eu não faço a mínima, mas eu já sei como vocês podem me ajudar. Tá, deixando bastante gostei nesse vídeo, se inscrevendo no canal, eu acho que se se inscreverem bastante aqui no canal, eu vou conseguir escapar daqui, então se inscreve e também comentar a palavra secreta que vai ser escapar, quem comentar escapar vai ganhar coraçãozinho e gostei nos comentários, tá, agora eu preciso escapar daqui, como é que eu vou escapar daqui? Eu acho que é pula aqui, deixa eu escorregar aqui, uou, eu caio dentro da piscina, uou, não, 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 não estou afim de nadar hoje, pulou hoje não, pulou hoje não, aqui eu sou pequeno, não consigo jogar basquete, aqui eu já estou cansado, aqui é o meu tédio, aqui é quando eu fico de castigo, que eu só fico aqui de costas olhando para lugar nenhum, é isso mesmo, e pular cansa muito, eu gosto de pular, mas não gosto de ficar cansado não, Eu preciso estar com a pilha toda para me fazer o terror aqui no PKCD, ó, 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 vocês estão vendo o que eu estou vendo, pessoal, nossa, parece que esse negócio vai levar a gente lá para cima, será que é isso? Vamos chegar aqui no cantinho, deixa eu pular, uai, meu Deus do céu, nossa senhora, me levou lá para cima, uou, olha isso, nossa, eu fui muito lá no alto, galera, Mas tem muitas lavas aqui, parece um caminho que eu tenho que ir para lá, parece um caminho que eu preciso ir para lá, eu vou pular ali onde está aquele pessoal, também está tentando escapar da escola, olha, garotinho, você parece comigo, a gente pode escapar junto, é, a gente tem que vir para cá, ó, aqui, ó, tá vendo, aqui a gente pode pisar, aqui não tem lava, tem que ter cuidado, porque a lava é quente, viu, pessoal, a lava é quente, e machuca o bumbum, olha só, se queimar no bumbum, vai machucar bastantão, Agora eu vou andar bem rapidão, nossa, andei rápido demais, muito rápido, olha só aqui, para cá, para cá, para cá, uou, nossa, estou indo bem nisso, eu estou indo bem nisso, eu estou indo muito bem nisso, agora pula para cá, agora passa para cá, meu Deus do céu, aqui é difícil, aqui é difícil, vou correr, uou, consegui pular, pessoal, nossa, sei lá que vamos conseguir escapar Da escola de segurança máxima do PK-60, eu não acredito nisso não, galera, vocês estão se inscrevendo muito, acho que é por isso que eu consigo escapar, sei lá que é isso, eu quero escapar aí daqui, eu quero escapar aí, ah, o negócio me bateu no meu bumbum, ai, doeu, 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 mas parece que nós estamos seguindo, eu acho que eu sou pequenininho aqui, eu acho que é mais fácil para me passar nesse negócio aqui do ladinho, É só não encostar nessas coisas que são bilhantes, porque se nós encostar nessas coisas que são bilhantes aqui, vai, vai levar a gente de novo lá para a lava, e a lava é muito chata, ela é tão chata, tão chata, tão chata, ai, meu Deus do céu, ui, consegui, galera, galera, o negócio é difícil, agora eu preciso subir nesses dois negocião lá em cima, desses dois negocião, meu Deus do céu, agora eu vou ter que fazer assim, ó, ui, bati a cabeça, Bati a cabeça, bati a cabeça, ai, 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 que eu bati a cabeça, galera, tem que ser rápido, meu Deus do céu, ó, ó, vou fazer essa câmera assim do lado, passa para cá, ai não, bate a cabeça de novo, aqui, uou, aqui, legal, ai não, ai não, quase, quase, ui, um checkpoint, galera, conseguimos um checkpoint que pode deixar a gente, agora se a gente perder, a gente vai estar para cá, então eu não quero perder e nem quero voltar para cá, Eita, eita, noise, galera, eita, noise, galera, isso aqui é água, ou esse daqui é outra coisa que não é água, eu não sei, será que a gente pode meguiar, eu acho que eu vou meguiar aqui, uuu, meguiei, galera, isso aqui não dá para ver muita coisa não, mas eu bati, meu Deus do céu, tem quadrados, tem quadrados bilhantes, quadrados bilhantes, Que não podemos ir lá para os quadrados bilhantes, deixa eu ver aqui, se eu meguiar para cá, quero meguiar, não está descendo meguiar, pessoal, não deixa eu meguiar, meguiei, meguiei, eu acho que eu preciso meguiar, galera, olha só, tem doces e socoyates, eu acho que eu preciso meguiar de montão, eu vou tentar meguiar de montão, de montão, será que eu estou subindo, eu estou subindo de novo, galera, meu Deus do céu, Eu acho que deve ter alguma, uuu, quase, quase que eu encostei naquele negócio, eu acho que tem uma passagem sequeta, pessoal, a passagem sequeta vai levar a gente para outro lugar, deixa eu ver, ai, ali tem um quadrado, outro quadrado, ali tem uma seta, tem uma seta ali, ó, pessoal, que está falando para cima, será que é para cima? Eu acho que é para cima, precisamos subir, subir mais tantão, subir mais tantão, estou subindo, eu estou subindo, Ai, não consigo subir ali, por que não deixou de subir? Tá, aqui, ai, nossa, eu caí tudo, como assim? Tem um espaço aqui, ó, tem um buiaco, ah, pessoal, tem buiaco ali, por isso que eu não consigo subir, mas olha só, está mostrando uma seta para cima, eu acho que é para lá que a gente precisa ir, precisamos ir lá para cima agora, Olha, nossa, é muito grande essa piscina, né, olha isso, então, eu acho que a gente tem, o que, pessoal? Nossa, não era para cima, não, meu Deus, descobrimos uma passagem sequeta, e agora, é para cá ou é para lá? Não, não é para lá, eu acho que é para cá mesmo, ó, então eu vou ter que o negócio bater na minha cara, meu Deus do céu, meu Deus do céu, sei lá, será que aqui é a saída para casa? Será que é a saída para o mundo do PK-SD? Nossa, é bem grande aqui, ó, bem grande mesmo, tem um negocinho aqui, e tem um urso, eu acho que se a gente conseguir entrar dentro desse urso aqui, a gente vai embora para a nossa casa, deixa eu ver aqui a passagem sequeta, eu acho que aqui é atrás Uai, meu Deus, eu entrei na passagem sequeta e vim parar no centro da cidade, yeee, que isso, valeu por jogar e novos updates em breve, nossa senhora, é a copa do mundo que está chegando no PK-SD, meu Deus do céu, Mas o importante é que nós conseguimos escapar da escolinha de segurança máxima do PK-SD, mano do céu, agora, agora que meu pai sabe que eu escapei da escolinha de segurança máxima, sabe o que eu vou fazer? Eu vou causar um multa aqui no PK-SD, é isso mesmo, vou encher minha falda de, vou encher minha falda de, 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 de coisas, vou encher minha falda de, de energético, querendo deixar eu tomar o energético, Eu vou fazer tudo isso, galera, vou fazer tudo isso mesmo, porque agora que eu escapei, é isso mesmo que eu vou fazer, encher a falda de energético, para quando ele não estiver vendo, eu vou tomar um montão de energético, é isso mesmo, galera, e muito obrigado por vocês terem me ajudado, deixando bastante gostei e se inscrevendo aqui no canal, viu, vocês são demais, fui pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho